Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para a Polícia Civil do Distrito Federal e não consegue aprender raciocínio lógico? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série de aulas voltadas para o concurso da PCDF. Então pessoal, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Os segredos do Sebrasto SESP-NB. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Mas antes de começarmos a quebrar as questões do Sebrasto, primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Próximo passo, né? Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar a chamada aí pra você. Vai chegar o vídeo pra você. Legal? Tudo lindo? Zero trauma? Agora, irmão, não tem ideia. Não tem ideia. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora, pra cima do SESP-NB. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram pra gente trocar uma ideia. E agora, tudo lindo. Tá aqui a primeira questãozinha do nosso aulão. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá tudo ok. Tem uma cadeirinha aqui aparecendo. Deixa eu chegar aqui pra frente. Pra galera que tem toque, como tem. Tinha uma cadeirinha sem vergonha aqui aparecendo. Agora, pessoal, simbora. E vamos que vamos. Aqui é de verdade. Aqui não tem cortes. Vamos lá, pessoal. De boa agora. Começando aí a nossa primeira questão do SESP-NB. Considere as letras P, Q, R e S representam proposições e que os símbolos tal, tal, tal são operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, o tracinho, representa negação. O chapéuzinho é o E e o Vzinho é o O. Tá sendo legal com a gente. Ele tá falando as representações simbólicas. Legal. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor verdade. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas nunca ambos. Considerando, agora você presta atenção, IPC, importante pra caramba. Considerando que P, Q, R e S são proposições verdadeiras, julgue o item seguinte. A proposição tal, tal, tal é verdadeira? Vamos analisar. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Ele fala pra gente que as proposições P, Q, R e S são o quê? Verdadeiras. Aí eu tenho que substituir ali pra fazer o cálculo. Vamos lá. O P. Qual é o valor do P? Bom, o P é verdadeiro. Negação de S. Esse tracinho aqui é a negação. Negação de S. Negar é inverter. Se o S é verdadeiro, a negação do S vai ser falsa. Tudo lindo. Quem é esse cara que tá aqui no meio? É o Vzinho. É o O. O que que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, coloque aí no bate-papo. Presta atenção no cálculo. Olha a tabuada do O. O Vzinho é o O. Presta atenção no que eu vou falar. Olha o cálculo sentencial do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, qualquer outra combinação, que não seja F com F, o resultado é verdadeiro. É isso que o cálculo tá dizendo pra gente. Então, vamos lá. Pergunta aos senhores. Eu quero a sua participação. Verdadeiro com falso no O. Vai dar qual resultado? Coloca aí no bate-papo. Vou diminuir um pouquinho aqui a temperatura. É o inimigo agindo aqui. E vou molhar a palavra enquanto você responde. A sua participação é muito importante. Então, V com F. Vai dar qual resultado? Coloca aí pra mim. Pô, Marcão. V com F. Vai dar V. Por que vai dar V? Porque só dá falso se tudo for falso. Legal. A ideia é exatamente essa. Agora, vamos lá. Vou pro outro parênteses. O Q. Qual é o valor do Q? O Q é verdadeiro. A negação do R. Negar é inverter. Negar é inverter. Se o R é verdadeiro, a negação é falsa. Tudo lindo. Lindão. De novo. Quem é o cara que está aqui no meio? É o V. E o V. Sabemos que o V representa o O. Então, verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Legal. Só que quem vai dar o fatality é esse cara aqui. É o Chapeuzinho. E o Chapeuzinho, sabemos que é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar qual resultado? Verdadeiro. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o que o SESP está falando está correto. Ou seja, essa estrutura lógica, essa proposição lógica, ela é verdadeira. Então, esse item na nossa prova, tudo lindo, estaria o quê? Certo. Legal. Zero trauma. Passamos tranquilamente por essa questão. Fui passo a passo com vocês. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Simbora. Embora o choro. E passamos agora para a próxima questão. Hoje é overdose de tabela verdade. Porque sabemos que é um assunto que vai cair na sua prova da PCDF. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha aí. Simbora. Então, a proposição para cada X, presta atenção, a sentença tal, 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 está aqui a sentença, é interpretada como verdadeira para X pertencente ao conjunto. Aí, a gente tem que analisar. A gente tem que analisar. Aí, é no sapatinho. Por quê? Ele fala para cada elemento. Então, vamos lá. Tem que ser todo mundo. Vou colocar aqui a sentença. A sentença é essa daqui. X mais 2, maior que 7. Questãozinha argentina. É um medo visual. Você está olhando aquilo ali e está com medo. Mas a questão é argentina. Vou te mostrar agora. Marcão, o que é questãozinha argentina? Não é nada daquilo do que parece. É igual o argentino quando vai jogar bola. Chega cheio de marra, mas na hora perde para o Brasil de goleada. Então, é questãozinha argentina. É muito fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar cada elemento do conjunto X e vai jogar na sentença. Vamos lá. Vamos considerar que o X seja igual a 6. Vamos lá. X igual a 6. Se o X for igual a 6, como é que vai ficar a nossa sentença? 6 mais 2, maior que 7. Ou seja, quando eu substituí o X pelo valor numérico, eu fechei a sentença. Ou seja, ela passou a ser uma sentença fechada. Se ela é uma sentença fechada, ela tem valor de julgamento. Ou é verdadeira ou é falsa. Pergunta aos senhores. 6 mais 2 é maior que 7? Isso é verdadeiro ou falso? Coloca aí no bate-papo. Rapidete-se. Vou ficar te esperando também. Não vou te dar muito tempo, não. 6 mais 2 é maior que 7? Sim. Então, essa proposição, ela é o quê? Verdadeira. Perdão. 6 mais 2, 8. E 8 é maior que 7. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Só que não basta fazer só um. Por quê? Ele falou lá no início que essa proposição é verdadeira para cada X. Então, eu tenho que testar todo mundo. Vamos lá. O X agora valendo 7. Aí, eu vou substituir na sentença aberta. Vai ficar 7 mais 2 maior do que 7. E aí? 7 mais 2 é maior do que 7? Sim. Então, essa sentença também é verdadeira. E assim eu faço com todos os outros. Vou considerar o X valendo 8. E vou considerar o X valendo 9. 8 mais 2 é maior que 7? Sim. Verdadeira. E 9 mais 2? Também é maior que 7. Então, também é verdadeira. Então, voltamos agora para analisar o que o SESP está falando. Muita calma nessa hora. A proposição para cada X na sentença é interpretada como verdadeira para X pertencente ao conjunto? Sim. Sim. Se a resposta for sim, sabemos que o item está certo. Beleza? Se um desses caras furasse a teoria que ele estabeleceu ali na questão, o item, perdão, o item estaria errado. Legal? Zero trauma? Passamos para a próxima questão. Está aí. Deixa eu ver se está cortando. Tudo lindo. Vamos lá. Da tabela verdade, passamos agora para a equivalência lógica. O SEBRASP adora esse assunto e sempre cai também uma equivalência lógica nas provinhas. Então, pega a visão aí dessa questão. Julgue se a proposição a seguir é equivalente à sentença abaixo. Se um indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso. Aí vem a equivalência. Se um indivíduo pode ter acesso às provas do concurso do Senado Federal, então ele está inscrito nesse concurso, o item está errado. Eu não vou nem trocar ideia. Isso aí já tem que estar no sangue. Por que o item está errado? Marcão, de cara, você já visualizou que esse item está errado. Por quê? Qual é a regrinha de equivalência? Toda condicional tem outra condicional dentro dela. É a equivalência 1, é a contrapositiva. E o que diz a regrinha da contrapositiva? Mantenha o C, então, na frase. E depois, Marcão, nega tudo. Nega tudo. E inverte. Nesse caso, ele só inverteu. E para ser equivalente, vem cá com o tio Marcos. Tem que negar e inverter. Não basta só inverter. Para ser equivalente, tem que negar e inverter. E nesse caso, por que está errado? Estou te dando a justificativa. Porque ele só inverteu. Olhando aí, o item na nossa prova estaria errado. Então, pessoal, esses probleminhas de equivalência, de negação, você tem que ter a regra em mente. Porque se você memorizou a regrinha, só em bater o olho, você já sabe que está errado. Por que está errado? Estou repetindo de novo. Estou repetindo de novo. Você virou o aluno e escrevão. Você fica escrevendo aí e não raciocina. Calma. Calma que o tio Marcão está aqui para te ajudar. Zero trauma. Zero trauma. Vamos lá. Então, por que está errado? Anota agora aí. Anota aí bonitinho. Por que está errado? Por que está errado? Porque ele só inverteu. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Lindo. Legal. O que vocês estão achando dessa aula? Vocês estão gostando das técnicas, dos macetes? Muito bacana, né? Então, pessoal, olha agora, para a gente relaxar um pouquinho. Olha agora, pessoal, o que o método MPP fez na vida do nosso aluno Mário Vieira Duarte. Eu preciso compartilhar isso sempre, sempre, sempre com vocês. Por que, pessoal? Eu sempre falo isso no exaumos. Muito em breve, se você seguir o método, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá, que isso é muito bacana. E isso mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Vamos lá. Sou aluno do módulo completo MPP, Márcio Vieira Duarte. E estou aqui para agradecer a vocês, pois em toda a minha vida de conscurseiro, sempre tive dificuldade em quê? Em matemática. E pela primeira vez, com a ajuda de vocês, com as aulas sensacionais e de fácil entendimento, gabaritei a prova de assistente administrativo da EBZ, alcançando a posição 50 na ampla concorrência e o oitavo lugar na cota de negro. Muito obrigado por essa conquista. Olha o que eu sempre falo no início do vídeo. Isso fica na mente do aluno, cara. Isso é muito bacana. Ó, juntos conseguiremos... Olha aí, olha o que eu falo. Essa vaga. Observação. Minha esposa errou apenas uma das cinco questões. Graças a vocês também. Rio de Janeiro, Nilópolis. Cara, realmente eu fico emocionado, porque o cara prestou atenção. É o que eu falo lá no início e vou falar isso até o fim. Juntos conseguiremos. Não adianta a gente fazer um material de excelência e você não estudar. Não adianta você comprar o nosso curso e achar que você já passou, só por você ter comprado o curso. E depois sair apontando o dedo. Cara, é dedicação, é foco. Você tem que estar focado. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Se você trabalha, você tem que arrumar um tempo para você estudar. E não ficar falando, ah, eu estou cansado, eu tenho filho. Cara, isso aí, a maioria passa por isso. E a galera consegue. Por quê? Tem foco. Está ali, focado. Tem uma certa disciplina. Você tem que separar três horinhas por dia para estudar. Nem que você durma mais tarde um pouco. Por quê? Resumindo a história. O sofrimento é passageiro. É até o dia da prova. E o cargo é permanente. Pensa nisso que o tio Marcão está falando com você. O sofrimento é temporário. Você vai sofrer? Vai ser difícil? Com certeza. Muito. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você vai pensar em desistir. Vai ter os falsos amigos. Vai ter a galera da cervejada, a galera da balada. Cara, tudo para tirar o teu foco. Mas você está disciplinado. Você determinou. Você tem que aprender a dizer não para certas coisas. Quando você diz não para certas coisas, você está falando um sim para você. Então, reflita sobre isso. Beleza? Legal? E, cara, olha que depoimento maravilhoso do Márcio. Parabéns. Cara, e isso mostra, como eu falei, que estamos no caminho certo. E, para finalizar, tem mais uma questãozinha. Não vai embora. Está aqui. Porque a emoção pegou aqui o MPP. Mas, voltamos. Foco total. Questãozinha de argumento. E vamos lá. Vamos quebrar essa questão. Está aqui. P1, P2, P3, P4 e C. Sabemos que esse C é de conclusão. Mas, vamos lá. O que ele está dizendo? Considerando o argumento apresentado acima, P1, P2, P3 e P4 são premissas. E, C é a conclusão. Julgue o item subsequente. O argumento apresentado é um argumento válido? Vamos lá. Vamos utilizar aqui o método das premissas verdadeiras. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o CESP está certo. O item está correto. Agora, caso contrário, o item está errado. Para estar certo, a verdade tem que garantir a verdade. Então, vamos colocar um método em prática. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. Aí, vamos analisar o argumento. Se a verdade garantir a verdade, tudo lindo. Beleza? Vamos lá. Há criminosos livres. Isso é verdadeiro. Aí, eu vou linkar com a premissa 3. Ele diz aqui. Não há criminosos livres. Isso é falso. Aí, pessoal. Vamos lá. Método MPP. Já tem que estar no sangue. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer na estrutura V com F. Por quê? Vera Fischer é falsa. V com F dá F. É o único caso que dá falso no C, então. Se a segunda é falsa, para não dar V com F, a primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. A justiça é eficaz. Aí, eu vou linkar com a P2. Está aqui em cima. A justiça é eficaz. Então, essa frase, ela também é falsa. Só que agora, cuidado. É o ou que está na parada. E quando temos o ou na parada, para dar verdade, tem que ter, para dar verdade, tem que ter pelo menos, olha que lindo, pelo menos um verdadeiro. Para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Eu posso ter 50 falsos. Se um for verdadeiro, no ou, o resultado será verdadeiro. Então, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Lindo. A impunidade é alta. Eu vou linkar com a P1. Está lá em cima. Só que agora, voltamos para o C1. No C1, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Ficha, a segunda também tem que ser verdadeira. Agora sim, analisamos aqui todo o nosso argumento. Agora, vamos à conclusão. Qual é a proposição que temos ali na conclusão? A criminalidade é alta. Qual é o valor dessa proposição? Está aqui. Ela é verdadeira. Então, qual é a conclusão que chegamos, pessoal? Que a verdade garantiu a verdade. Se a verdade garantiu a verdade, zero trauma. Então, argumento, esse argumento, ele é válido. E o CESP, nesse caso, está certo. Lindo. E aí, pessoal? Que aula maravilhosa, né? Gostaram? Essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, não vai embora, que eu estava gostando desse aulão. E aí, pessoal? Tudo lindo? O que vocês acharam dessa aula? Mais uma aula, né? Com o método MPP, trazendo aí vários, te dando vários macetes. E o mais importante, te deixando aí de cara para o gol. E sabemos que você vai arrebentar no dia 15. Eu acho que a prova é dia 15, se eu não me engano. Então, cara, eu tenho certeza, se você seguiu passo a passo, assistiu todas as nossas aulas, e cara, se você foi além, fez o investimento, comprou o nosso curso, cara, você vai mandar muito bem na sua prova. É só você seguir todas as técnicas, passo a passo, não inventar, não pular etapas. Matemática, raciocínio lógico, tem etapas, e o aluno não entende isso. Às vezes, ele pula. Ah, esse assunto está chato. Pô, não vou estudar isso aqui, não. Aí, começa a dar o bolo doido. Então, não pule as etapas, siga o método, que no final vai dar tudo certo. E, claro, gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez. Falta muito pouco para chegarmos à incrível marca de 500 mil inscritos no canal. Precisamos de você. Falta muito pouco. Na última vez que olhei, tínhamos 497 mil. Está faltando pouco. E é isso aí, pessoal. Matemática para Passar veio, de fato, para mudar a história da vida das pessoas. Olha o depoimento do nosso amigo Mário. Deixa eu ver se o nome dele é Mário mesmo. Márcio. Do nosso amigo Márcio. Cara, fantástico a história dele. Cara, arrebentou na prova da Ibizer. E, cara, é isso aí. É o MPP mudando a vida das pessoas. E aqui, não poderia deixar de te dar essa orientação sobre o nosso curso da PCDF. Ah, Márcio, mas falta pouco tempo para a prova. Eu sei. Se eu não me engano, essa prova é para o cargo de escrivão. E a próxima, que vai sair agora, é para investigador ou o contrário. Que eu não gravo muito bem. Eu sei que vai ter uma outra prova. Essa, se eu não me engano, é para escrivão. E a próxima, que vai sair, já foi autorizado, vai sair a próxima prova. Vai ser para investigador. E a matéria, geralmente, é a mesma. Então, você vai estar fazendo um único investimento para você estudar para dois concursos. Você vai fazer, se você já fez a inscrição e está desanimado, enfim, por algum motivo, não se dedicou. Mas, vai lá, treina. Já começa a estudar aqui pelo curso. Você está avisando agora o de investigador. Mas, vai lá, faz o de escrivão. E, cara, com certeza, nessa prova que vai ter agora, ela vai te dar uma base para a próxima. Mesmo que você não mande muito bem, com certeza o aprendizado vai ficar. E, cara, tira isso da sua cabeça. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Para finalizar o assunto. A derrota e o fracasso é mais uma etapa do sucesso. Ela faz parte do sucesso, porque é um aprendizado. Você vai ter ali aquela sensação, a adrenalina da prova. Você vai ver como o SESP trabalha. Enfim, cara, eu te aconselho a fazer isso. Se você não... Ah, Marcon, fiz a inscrição, mas, pô, estou desanimado. O cara vai ter outro concurso. Então, não desanime, venha com a gente, porque eu tenho certeza que, no final, vai dar tudo certo. E, se você está se preparando para qualquer outro concurso e quer maiores informações, entre em contato com a gente. Aqui no Bate-Papo está o Júnior, o nosso colaborador. Ele está aí para te dar todas as informações. Deixou o telefone de contato dele aí. É só você passar um zap para a gente. Ou, se você preferir, vai nas nossas redes sociais, as redes sociais do Matemática para Passar. Legal? Recadinho dado. Agora, vamos à nossa mensagem. Está aqui. Essa mensagem aqui, eu não vou tirar. Porque vai entrar isso na sua cabeça. Isso aí é para os mimizentos. A galera que fica de mimimi. Vamos lá. Pega a visão. Ter problemas é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Aí é com você. Desculpa, né? Desculpas. Temos um monte. Se eu trocar uma ideia com você aí, cara, você vai falar do seu problema, do seu probleminha, e eu vou falar dos meus. A gente vai sentar e vai chorar junto. Agora, eu quero solução. Não adianta eu falar para você que a situação não dá a solução. Ah, está aí. Pô, tem um filho, tem isso, tem aquilo. Pô, e aí? Tá. Como é que a gente faz? Você precisa estudar. Conversando, a gente se entende. Troca uma ideia com a esposa. Pô, nesse período aqui, tem como você ficar com a criança? Pô, eu vou ter que estudar até mais tarde? Eu vou ter que fazer isso? Pô, não vai dar para a gente sair esse mês porque eu estou me preparando? Cara, é uma conversa. Dentro de casa, minha família faz muito barulho, não sei o quê, não sei o quê. Pô, Marcão, eu fico confuso. As pessoas não têm o mesmo foco que o meu. Cara, vá para uma biblioteca. Se você não trabalha, se você ainda é sustentado pelo pai, que lindo. Cara, graças a Deus, vá para uma biblioteca durante o dia, vá lá. Já estudei muito em biblioteca. E funciona. É só você procurar uma mais próxima aí da onde você mora. Resumindo, tem jeito para tudo. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais um aulão. Estamos juntos nessa caminhada e falta muito pouco para chegarmos aí à incrível marca de 500 mil inscritos. Muito obrigado. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu!